Oh, 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 oh Lembra quando eu não tinha nada E você não me levava a sério Eu tinha um pisante da hora E eu pro rolê de chinão Nunca me deu moral E sempre me zoava à toa Mas o mundão girou E hoje não sou eu que tá na garoa Novinha, vê se me esquece A sua falsidade reflete na lente do meu Juliette Novinha, vê se me esquece A sua falsidade reflete na lente do meu Juliette Novinha, vê se me esquece A sua falsidade reflete na lente do meu Juliette Novinha, vê se me esquece A sua falsidade reflete na lente do meu Juliette Me julgou pelo que eu tinha Não pela essência Vivendo um mundo falso Só pela aparência Novinha, vê se me esquece A sua falsidade reflete na lente do meu Juliette Novinha, vê se me esquece A sua falsidade reflete na lente do meu Juliette Novinha, vê se me esquece A sua falsidade reflete na lente do meu Juliette Novinha, vê se me esquece A sua falsidade reflete na lente do meu Juliette Tchau, tchau.